Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa décima sétima aula, a nossa série de tubulação. Então, na última aula a gente parou na montagem 043, então agora nós vamos fazer a montagem 042. Então, já estou aqui com o nosso projeto de referência aberto. Então, a montagem 042, ela é esta montagem aqui, vou abrir ela. Então, aqui está ela. Então, só mostrando aqui para vocês, ali está, aqui em azul, deixa eu só marcar aqui. Aqui está a 042, certo? Então, olha só, a primeira peça que vai nela é a peça 034, depois a 038 e depois a 035. Então, vamos aqui em novo, dois cliques em montagem, venham aqui em procurar, selecionem peça e venham na nossa pasta, na área de trabalho. Faço a PMTB, a 034 é a primeira peça, podem largar ela aqui, cliquem no botão esquerdo. Depois da 034, vem a 038 e depois a 035. Então, vamos aqui inserir componentes, procurar, selecionem peça e vamos pegar a PP 038. Aqui está ela. Então, ela vai assim mesmo. Então, vamos aqui em posicionar, selecionem esta face aqui. Agora, esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? Podem vir aqui e desmarcar para exibir todos os planos. Vamos utilizar os planos aqui agora. Então, selecionem este plano. Este aqui, já encontramos a relação de coincidente. Podem vir aqui em posicionamentos avançados, simétricos, selecionem este plano aqui, e agora esta face aqui, e esta aqui que ele vai colocar esta peça simétrica lá. Ok? Podem ocultar os planos, dar ok aqui, orientação de vista isométrica. Então, a próxima é a 035. Então, vamos aqui em inserir componentes, procurar, selecionem peça e vamos pegar a PP 035. Aqui está ela, já está na posição certa. Então, vamos posicionar, selecionem esta face. Agora, esta face aqui, já encontramos a relação de coincidente. Venham aqui e desmarquem a opção para exibir os planos. Selecionem este plano aqui, que está cortando esta peça ao meio, e este plano aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok? Agora, vamos aqui em posicionamentos avançados, simétricos, selecionem este plano aqui. Agora, esta face e esta aqui. Já encontramos a relação de simétrico. Ok? Podem fechar aqui. Podem marcar para ocultar os planos. Então, pronto, pessoal. Aqui está a nossa montagem. Deixa eu só ver se ela é assim mesmo. Perfeito. Então, vamos salvar. Vem aqui na nossa pasta, na área de trabalho, selecionem a 043, só para a gente pegar o código dela. E coloquem aqui 042. E podem salvar. PP 042. Então, podem fechar. Aqui está a que eu utilizei como referência. Vou fechar ela. Não vou salvar. E agora, a próxima montagem é a 041. Então, deixa eu ver aqui onde ela está. Aqui está ela. Ela é esta montagem aqui. Então, vamos aqui. Deixa eu vir aqui. Abrir ela. Perfeito. Então, dentro dela, a primeira montagem, a gente vai colocar a 042 dentro dela. Aqui está. É a primeira montagem. Então, lembre-se, conforme eu já venho falando aqui, vocês têm que cuidar para colocar. Sempre quando tem uma montagem que vai tudo com peças soldadas entre elas, tem que ficar na montagem separada. Depois, coloca dentro da outra montagem. Ok? Então, olha só. Vamos aqui em novo. Dois cliques em montagem. Venham aqui em procurar. Selecionem montagem e peguem na nossa pasta na área de trabalho. Peguem a 042. Dois cliques nela. PM 042 e larguem ela aqui. Agora, deixa eu ver qual é o código dessa aqui. Essa aqui é a 045. Então, vamos em inserir componentes, procurar, selecionem montagem e peguem a PM 045. Aqui está ela. E podem largar ela aqui. Então, posicionar. Selecionem este furo. Este furo aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Ok? Agora este aqui e este aqui. Já encontramos concêntrico. Ok? Agora esta face, esta aqui. Já encontramos a relação de tangente. Ok. Podem fechar aqui. Então, agora pressionem CTRL. Mantém o CTRL pressionado. Este acerta o mouse acima da 045 e arrastem ela para cá. Botão direito aqui em cima. Girem ela assim. Posicionar. Selecionem este furo. Este aqui. Já encontramos a relação de concêntrico. Ok? Agora este furo. Este aqui. Já encontramos a relação de concêntrico novamente. E agora esta face aqui e esta aqui. E ele já encontrou a relação de tangente. Ok? Podem fechar aqui. Orientação de vista isométrica. Então, agora pressionem CTRL. Mantenham o CTRL pressionado. Deixem a seta do mouse em cima dessa peça aqui, pessoal. E arrastem ela para baixo. Para a gente fazer uma cópia dela. Então, desmarquem aqui a opção para mostrar todos os tipos. Venham em posicionar. Selecionem este plano. Este aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok? Agora, este plano aqui. Este aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok? E agora esta face aqui. Esta aqui. Distância de 101,6. Que são as 4 polegadas. Que é a altura do nosso perfil I. Então, podem salvar e fechar aqui. Orientação de vista. Isométrica. E podem clicar aqui para ocultar todos os tipos. Então, vamos recolher aqui. Então, agora vamos colocar aqui os parafusos. O parafuso que vai aqui é um DIN 933, M16 por 70. E aqui a peça 0,36. Deixa eu só ver se eram as 4 polegadas aqui mesmo. 4 polegadas. Aqui o parafuso é o 0,36. A barra Oscar é 0,36. Então, vamos vir aqui em montagem. Inserir componentes. Procurar. Seleciona aqui peça. Venha na pasta componentes. E vamos pegar a ruela DIN 125 A17. Vamos largar ela aqui. Girei ela. Posicionar. Selecionei esta face. Esta aqui. Já encontramos a relação de concêntrico. Vou arrastar para cá. Selecionei esta face. Esta aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. E vou desmarcar aqui. Então, agora vou selecionar este plano. Esta face. Já encontramos a relação de paralelo. Ok. E vamos fechar aqui. Vou marcar aqui para ocultar os planos. Então, agora botão direito em cima da ruela. Copiar com posicionamentos. Avançar. Selecionei este furo. Face, face. Botão direito. O botão direito é para dar ok. Certo? Então, furo, face, face, botão direito. Ele dá ok automaticamente. Furo, face, face, botão direito. Vamos aqui embaixo agora. Agora, furo, face, face, botão direito. 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 E agora vamos aqui embaixo. Furo, face, face, botão direito. Furo, face, face, botão direito. Perfeito, aqui a mesma coisa e façam esse processo em todos eles aqui, perfeito, então colocamos aqui, aqui embaixo a gente pode colocar até, bom, vamos começar pelo parafuso em cima, podem salvar pessoal a nossa montagem já, porque eu até sugiro você sempre salvar inicialmente as montagens, porque o Solidworks às vezes ele dá algumas bugadas e a gente acaba perdendo montagem, por isso que é importante a gente salvar bem no início, tá bem? Então 041, salvei ela, então eu vou vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça na pasta componentes e vou pegar DIN 933, M16x70, que é um parafuso cabeça sextavada, rosca total, M16x70, então selecionei essa face aqui, este furo, já encontramos a relação deconcêntrica, agora esta face aqui, esta aqui, já encontramos a relação deconincidente, agora esta face, esta aqui, já encontramos a relação de paralelo e ok. Então botão direito em cima do parafuso, copiar com posicionamentos, avançar, vou selecionar aqui este furo, face, face, botão direito, furo, face, face, botão direito, e vou fechar aqui. Então agora eu vou vir aqui em orientação de vista, isométrica, inserir componentes, procurar, vou vir aqui na pasta do nosso projeto, vou selecionar peça e vou pegar a PP036, aqui está ela, e vou largar ela aqui, então posicionar, selecionei esta face, furo, já encontramos a relação deconcêntrica, ok, vou desmarcar aqui para exibir todos os planos, vou pressionar ESC, vou vir aqui em, aliás, vou pressionar ESC, agora vou pressionar CTRL, vou selecionar esta face aqui, agora soltei CTRL, pressionei CTRL novamente, selecionei esta face, agora esta aqui, e com CTRL soltei CTRL, agora pressionei novamente, esta aqui, então tem que estar as quatro faces selecionadas na sequência que eu mostrei, pessoal, veio em posicionar, e ele já colocou ela aqui com largura centralizada, ok, então agora selecionem este plano, esta face, coloque aqui posicionamentos padrão, paralelo, ok, podem fechar aqui, e podem vir aqui para ocultar os planos, tá? Então botão direito em cima da 036, copiar com posicionamentos, avançar, selecionem aqui este furo, esta face, e esta face aqui, e agora esta aqui, e botão direito bem rápido para ele dar ok, então ó, furo, face, 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 botão direito, furo, face, face, botão direito, perfeito, perfeito, então agora orientação de vista, isométrica, vamos aqui inserir componentes, procurar, seleciona aqui peça, na pasta componentes, peguem DIN 985 M16, que é uma porca sextavada, alto travante, DIN 985 M16, então vem posicionar, seleciona este furo, esta face aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok, agora esta face, esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, agora esta e esta, já encontramos a relação de paralelo, ok, podem fechar aqui, então botão direito aqui em cima da porca, copiar com posicionamentos, avançar, selecionem esta face, esta aqui, esta aqui, botão direito, ok. Aqui a mesma coisa, esta face, 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 botão direito, ok, face, 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 botão direito, ok, aliás, face, 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 botão direito, face, 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 botão direito, e aqui a mesma coisa, face, 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 botão direito, e já podemos vir aqui para cima pessoal, não precisa nem fechar copiar com posicionamento, então é face, 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 botão direito, 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 orientação de vista isométrica, que podem salvar a nossa montagem, então vamos vir aqui, botão direito, recolher itens, vou pressionar, contra, manter contra, selecionado, selecionar as duas, 045, botão direito, adicionar a nova pasta, 045, vou pressionar, aliás, não vou pressionar nada, vou selecionar esta ruela aqui, e vou pressionar agora, shift, e vou selecionar aqui, GIN 933, antes de iniciar essa peça aqui, bem aqui, então ele selecionou todo o intervalo, botão direito, adicionar a nova pasta, fixadores, então agora, selecionei essa aqui, pressionei shift, essa aqui, botão direito, adicionar, ah, desculpa pessoal, dá um ctrl z aqui, vou dar um ctrl z, eu vou selecionar isso aqui, não precisa botar em nova pasta, é só selecionar esses aqui, e arrastar eles com o botão esquerdo para dentro dessa pasta aqui, mover para fixadores, e agora pressiona em contra, seleciona as 4036, botão direito, adicionar a nova pasta, 036, perfeito, e arrastem para cá, para baixo, pronto, finalizamos aqui, podem salvar, salvem a nossa montagem, e pronto pessoal, aqui está ela, 041, concluída, essa aqui eu utilizei como referência, vou manter ela, não vou salvar, e vamos ver agora a 0, a gente fez a 041, então agora é a 040, deixa eu ver se é isso aí, a 041, perfeito, então agora nós vamos fazer a 040, então a 040, aqui está ela, deixa eu achar ela aqui, aqui está, então ela é esta montagem aqui, estão vendo, aqui está ela, que é um outro suporte semelhante aos suportes que vem fazendo, todos grapeados aqui, e simplesmente muito fáceis de a gente ajustar eles na montagem lá, na hora que for fazer a fabricação, então, vou abrir aqui a 040, então aqui está ela, então a primeira peça que a gente pode pôr nela é esta peça aqui, que é a PP 040, tá, a PP, tem a PM 040 e a PP 040, então tem que ter cuidado, então vamos lá, novo, dois cliques em montagem, venham aqui em procurar, selecionem peça, venham aqui na nossa pasta na área de trabalho, peguem a PP, a PP, selecionem peça aqui, 040 pessoal, PP 040, e larguem ela aqui, certo, então agora vamos inserir a 041, que ela vai aqui, essa aqui é a 041, e ela vai aqui, deixa eu só ver qual é a distância de uma para a outra, então daqui até aqui tem 698,4, então a distância é de centro a centro, então vamos lá, montagem, inserir componentes, procurar, seleciona aqui montagem e peguem a 041, eu peguei a montagem errada pessoal, peguei a 042, tá, sem querer aqui, não salvar, então deixa eu inserir aqui, inserir componentes, procurar, vou pegar novamente montagem, vou pegar a 041, agora sim, agora ela veio aqui, então posicionar, vamos aqui em posicionamentos avançados, largura, seleciona esta face aqui, esta aqui, agora esta e esta, ele já centralizou, ok, novamente largura, agora esta face aqui, esta aqui, esta e esta, ele já centralizou, ok, podem fechar aqui, orientação de vista isométrica, então botão direito aqui, recolher itens, pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, deixa a seta em cima da 041 e arrastem ela para cá, e podem soltar CTRL, então posicionar, venham aqui em posicionamentos avançados, seleciono em largura, vou selecionar esta face aqui, esta aqui, agora esta e esta, ele já centralizou, ok, novamente posicionamentos avançados, largura, vou selecionar esta aqui, esta aqui, agora essa face e esta, e ele já centralizou, ok, fechei aqui, orientação de vista isométrica, e agora vem aqui, desmarca, pessoal, a opção para exibir os planos, então posicionar, selecionem este plano aqui, que corta esta peça ao meio, selecionem ele aqui, estão vendo, e agora este aqui, que corta esta aqui também, então distância de 200, eu não lembro agora se era 298, vamos botar 298,4, mas parece ser pouco, é pouco, então deem ok, podem salvar, então agora eu vou lá, vou ver quanto era, acho que era 698,4, deixa eu ver, eu sinceramente esqueci, a gente começa a falar muito número aqui, eu acabo esquecendo, é, 698,4, então voltem aqui, venham aqui embaixo, nos posicionamentos, botão direito, aqui em cima da distância, botão direito, editar recurso, e vamos colocar aqui 698,4, agora sim, podem salvar, fechar aqui, e venham aqui, exibam os planos, e agora venham aqui em montagem, posicionar, selecionem aqui posicionamentos avançados, simétrico, selecionem este plano aqui, agora este plano aqui, pode ser este aqui também, tem que ser um que corte aqui ao meio, este aqui, e agora este aqui, e ele já colocou simétrico, estão vendo, então salvar, ok, então ele colocou estes dois planos simétricos com relação a este plano aqui, então podem vir aqui e ocultar, orientação de vista isométrica, então botão direito aqui, recolher itens, vamos ver agora o que está faltando aqui, na de referência, está faltando aqui a 0,39, e a distância de uma para outra, é 230, ela só não fica no centro aqui, estão vendo, ela não está no centro, mas vamos colocar lá, depois a gente arruma, então montagem, inserir componentes, procurar, seleciona aqui peça, e vamos pegar a PP 0,39, e larguem ela aqui, então posicionar, seleciona esta face aqui, esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, agora venho aqui em posicionamentos avançados, largura, seleciona esta face, esta aqui, agora esta e esta, ele já centralizou, ok, e eu vou arrastar para cá, vou pressionar para fechar, vou pressionar contra, manter contra, pressionar, deixei a seta em cima da 0,39, arrastei para cá, posicionar, vou vir aqui em posicionamentos avançados, largura, ou melhor, posicionamentos padrão coincidente, primeiro, então esta face aqui, e esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, agora vou vir aqui em posicionamentos avançados, largura, esta aqui, esta aqui, agora esta e esta, ele já centralizou, ok, e vou fechar aqui, então agora vou vir aqui aqui nos planos e exibir eles, pessoal, posicionar, vou selecionar este plano aqui, este aqui, distância de 230, e vou salvar, então eu posso deixar os planos sendo exibidos aqui, deixa eu só ver aqui qual é a distância dos planos, eu vou colocar aqui na vista isométrica, deixa eu ver qual é a distância deste plano aqui, para cá, 155, e esta abraçadeira é uma abraçadeira de 8 polegadas, então olha só, vem aqui em montagem, posicionar, seleciona este plano aqui, que corta 0,39 ao meio, este aqui, distância de 155, e podem salvar, esses posicionamentos assim, pessoal, de distância, a gente sempre procura utilizar os planos, tá, evitem procurar usar face e tal, porque os planos foram feitos para isso, porque olha só, digamos que eu pegue, posiciono esta face aqui, com relação a esta peça aqui, dos 230, tá, eu usei para medir lá, mas não usei para posicionar, então se eu medir, se eu usar, posicionar daqui até aqui, 230, selecionar estas faces aqui e posicionar, imagina se eu venho aqui e modifico esta peça aqui, dou dois cliques em cima dela, e por algum motivo eu tenho que aumentar esta peça aqui para 100mm, já vai dar problema aqui, porque esta peça vai correr para lá, então por isso que a gente sempre utiliza os planos, eu utilizando os planos aqui centralizados nas peças para posicionar, o que acontece, se eu modificar esta peça aqui para 100mm, ela não vai perder a distância de centro, entenderam? então por isso que a gente sempre utiliza planos, tem que se ligar disso lá na frente, tá, então, sempre utilizando posicionamentos de largura, simetria e os planos para deixar simétrico, sempre estes posicionamentos, que nem aqui, coloquei esta montagem com largura com esta aqui, então por que? porque se eu modificar estas peças aqui, elas vão correr centralizada, entenderam? então é isso que vocês tem que se ligar, orientação de vista aqui, isométrica, tá, então é isso que vocês tem que cuidar na hora de posicionar, sempre procurem utilizar posicionamentos de simetria, seja plano, seja lá o que for, tá, largura, posicionamento de largura, bom, então vamos inserir componentes, procurar, selecionem peça, componentes, abraçadeira tipo U, 8 polegadas, e larguem aqui, ó, então posicionar, seleciona esta face, esta aqui, já encontramos a relação de concentro, venham aqui, ó, e exibam os planos, então podem pegar aqui a abraçadeira tipo U, esse plano dela aqui, ó, esse aqui, aqui, e posicionar ele com relação a esta face aqui, coloquem paralelo, ok, e agora selecionem esta face aqui, e esta face aqui, ó, essa ruela que está dentro da abraçadeira, ok, coincidente, ok, podem ocultar aqui orientação de vista, isométrica, então agora pressionem CTRL, mantém o CTRL pressionado, deixa a seta do mouse em cima dessa abraçadeira e arrastem ela pra cá, então soltem aqui, posicionar, selecionem esta face, esta aqui, já encontramos a relação de concentro, ok, agora venham aqui e exibam os planos, selecionem este plano aqui, esta face, coloquem paralelo, ok, pode até arrastar essa abraçadeira pra cá, venham aqui, ocultem os planos, agora selecionem esta face, esta aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok, então orientação de vista, isométrica, se o de vocês ficar aqui, ó, amarelinho, de erro, só venham aqui em reconstruir que ele some, tá, é um bug do SolidWorks aqui, tá, então salvar, vamos na nossa pasta, selecionem a 041, e vamos colocar aqui 040, e pronto pessoal, esta aqui a nossa montagem PM040, agora vocês imaginem o seguinte, ó, vocês saírem, imaginem que vocês trabalham na empresa de vocês, e vocês fizeram todo esse projeto que vai ser montado em uma outra empresa, ou seja, vocês prestam serviço de terceirização, de fabricação, projeto, tudo, então olha só que bacana essa montagem aqui saindo prontinha assim, da empresa, ela sai pronta assim, só se amarra, ou coloca com arâmica, ou é só fixado aqui, essas abraçadeiras, e ela sai prontinha, chega lá na hora de montar, não tem erro pessoal, não vai dar confusão, onde é que tá a peça, onde é que tá isso, não gera confusão, entenderam? Então, a forma como eu monto os projetos aqui pra vocês, é a forma que facilita até na hora da montagem, entenderam? Então, eu sempre procuro pensar nisso, lá na frente, projeto mecânica, isso a gente tem que pensar lá na frente, no caso da fabricação aqui, da fabricação, da instalação, tem que pensar em tudo isso pessoal, por isso que não é só chegar aqui e fazer qualquer coisa e tá pronto, não. Então, eu sempre projeto aqui pensando lá na frente com vocês, tá bem? Então, olha só, pressione encontro, selecione as duas 041, botão direito, adicionar a nova pasta 041. Pressione encontro, selecione as duas 039, botão direito, adicionar a nova pasta 039. Pressione encontro, selecione as duas abraçadeiras tipo U, botão direito, adicionar a nova pasta, abraçadeira. E pronto, podem salvar e vamos fechar aqui. Então, a 040 está aqui, deixa eu só fechar aqui, eu utilizei como referência, aqui está ela, vou manter ela. E vamos ver agora qual é a 039, 039 está aqui, ó. A 039, ela é muito semelhante pessoal, a 040, estão vendo? Só o que vai mudar é as distâncias aqui, ó. Basicamente, é isso. É só o que vai mudar aqui. Deixa eu me certificar se é só isso que muda mesmo. Deixa eu ver se a peça aqui é a 038. E a 038. É, é isso aí que vai mudar. Deixa eu só ver se a altura delas é a mesma, porque daí vai ser a mesma montagem. É a mesma altura. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a 040 que a gente fez, vamos copiar ela, salvar como 039 e vamos modificar aqui. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, deixa eu só abrir ela aqui. Vou abrir a 039, aqui está ela. Então, olha só, venho na área de trabalho aqui na nossa pasta PMTB, botão direito em cima da PM040, copiar, botão direito aqui, colar. Botão direito em cima da cópia, renomear e vamos colocar aqui 039. Ok, podem abrir essa 039, dois cliques em cima dela. Então, aqui está, essa aqui é a nossa cópia, é a nossa 039. Que a gente copiou a 040 e ela está igual a 040. Então, olha só o que a gente vai fazer. A peça aqui que vai é a mesma peça, é a 039. Porém, vamos editar aqui a distância entre elas, que vai ser 180, então vamos vir aqui. Primeira coisa que vocês podem fazer na nossa é excluir essa abraçadeira. E agora, botão direito em cima dessa peça aqui, exibir posicionamentos. E esse posicionamento de distância aqui, que é a distância entre os planos, botão direito, editar. Vamos colocar ao invés de 180, aliás, ao invés de 230, que já está, vamos colocar 180. E podem salvar, salvem aqui e podem fechar. Perfeito. Então, agora, deixa eu só ver se essa peça aqui é a 040, é a mesma peça. Então, deixa eu exibir os planos aqui para ver as distâncias agora. Então, daqui até aqui tem 90. Então, lá está com 155, nós vamos colocar 90. Então, botão direito aqui em cima dessa peça, exibir posicionamentos. E essa outra aqui, botão direito, editar recurso. Ao invés de 155, nós vamos colocar 90. Podem salvar, fechar aqui. Fechem aqui. E agora, vamos colocar a abraçadeira, que é uma abraçadeira tipo U, de 6 polegadas. Lá era 8, aqui é 6. Por quê? Porque aqui, pessoal, a tubulação aqui é 8 polegadas, que é a 040 que a gente fez. E aqui, ela é 6. Essa tubulação tem 168,13 de âmbito. Querem ver? Ó, 168,13 é o diâmetro de uma tubulação de 6 polegadas. Esquédula e 40, no caso ali, se não me engano, foi o que a gente usou. Então, olha só. Vamos, é montagem, inserir componentes, procurar. Na área de trabalho, na pasta TB, componentes, a abraçadeira tipo U, de 6 polegadas. Então, vocês peguem aí. Então, posicionar. Seleciona esta face. Esta aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Ok. Agora, vou selecionar esta face aqui. Esta aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Pressionem ESC agora e abram essa abraçadeira aqui. E exibam aqui o plano direito. Exibir. E podem salvar. E fechem aqui. Agora, vem aqui e desmarque para exibir os planos. Então, selecionem aqui, posicionar. Selecionem este plano aqui, que a gente exibiu lá. E esta face aqui. Coloquem paralelo. Ok. Podem fechar aqui. Podem marcar aqui para ocultar os planos. Então, agora, pressionem CONTRO. Mantenham o CONTRO pressionado. Deixem a seta, o mouse em cima da abraçadeira. E arrastem ela para cá. Selecionem aqui fora, posicionar. Selecionem esta face. Esta aqui, já encontramos a relação de CONCENTRO. Ok. Agora, esta aqui. Esta aqui, já encontramos a relação de coincidente. Ok. Venham aqui para exibir os planos. E selecionem este plano aqui. E esta face aqui. Já encontramos a relação de paralelo. Ok. Podem fechar aqui. Venham aqui e marquem para ocultar. Orientação de vista isométrica. E pronto, pessoal. Aqui está. Podem vir aqui. Reconstruir. Pressionem CONTRO. Mantenham o CONTRO pressionado. Selecionem as duas abraçadeiras. E arrastem ela aqui para dentro. Da pasta abraçadeira. Ok. Então, é isso aí, pessoal. A nossa 039 está pronta. Podem salvar ela. A gente já tinha salvo. Deixa eu fechar aqui a que eu utilizei como referência. Que foi esta aqui. Vou fechar ela. Não vou salvar. Vou manter. E pronto. Então, deixa eu colocar aqui na vista isométrica. Então, é isso aí, pessoal. Concluímos a 039. Então, a gente já está chegando a 30 minutos. Já passamos de 30 minutos. Então, no próximo vídeo, pessoal. A gente dá continuidade aqui na 038. Então, último recado aqui. Um recado para você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Para que venha aqui embaixo. Se inscreva e ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Dos próximos vídeos que eu vou postar desta série aqui. E de outras séries e vídeos futuros que eu vou postar aqui no canal. Então, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui. Tem meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso. É só vocês virem aqui embaixo, me seguirem e me curtir caso tenham interesse. Tem o meu site. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho. É só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então, tá. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.